Olá seja bem-vindo ao nosso canal e muita gente tem pedido para poder conhecer as ferramentas básicas aí do FreeCAD e fazer uma modelagem mais básica então em função disso daí eu tô criando aí um curso básico de FreeCAD no YouTube para vocês e vou fazer alguns modelos aí para vocês começarem a desenvolver com relação a isso conhecer melhor as ferramentas que estão disponíveis aí no FreeCAD e esse vídeo exatamente para poder mostrar essas ferramentas básicas aí que a gente vai poder trabalhar então vamos lá então aqui a gente tem as bancadas de trabalho que eu sempre falo sobre cada uma delas né as mais utilizadas aí por nós são parte design parte isso por enquanto né tem algumas outras aí que a gente também vai mostrar mas normalmente a gente trabalha com essas duas aqui na parte de desenho né parte design parte e nós temos aqui a ferramenta para chapas de metal de metal e tem a ferramenta aqui quando você habilita na construção de um desenho ele vai habilitar alguns elementos para a gente poder executar esse desenho então isso aqui seria as ferramentas básicas aí que a gente pode trabalhar então você habilitar aqui a ferramenta parte design essa ferramenta ela traz aqui o modelo com a árvore de trabalho né junto com as tarefas que você vai poder executar então você sempre trabalha aqui criando um novo documento ele vai abrir aí nessa janela a árvore e com as tarefas que você vai executando então quando você cria aqui um novo esboço escolhendo sempre um plano para você poder trabalhar e aqui ele habilita essas ferramentas então nessa ferramenta basicamente seria a ferramenta de desenho no do que é um Everton design então ponto linha arco círculo spline essa aqui você vai fazer elipses é poli linha quadrado polígono então tem diversos tipos de polígono o slot que seria o bilongo, o fillet, o trim, que a gente conhece como trim, que seria o aparar, aqui o extend, que a gente conhece como extend, que ele cria uma extensão, aqui você cria o elemento de linha auxiliar, quando você tem uma geometria pronta, aqui a gente vai ver algumas aplicações dele, a geometria, o cópia de geometria de um outro esboço, e aqui você consegue ativar e desativar a barra de ferramentas de geometria, então as mais utilizadas são as ferramentas de desenho em si, de você poder manipular o teu desenho, aí nós temos essas ferramentas aqui, que são as ferramentas de restrições, coincidência, essa aqui você faz a fixação do ponto no objeto, perpendicular, paralelo, aqui, horizontal, perpendicular, vertical, tangência, igualdade, essa aqui você faz a simetria, é uma ferramenta de bloquear o elemento, não deixando ele sair do teu contexto, essa outra aqui também é um bloqueio, dimensão horizontal, dimensão vertical, comprimento de linha, aqui eu faço o dimensionamento de raio ou diâmetro, aqui é ângulo, aqui ele faz uma ideia de refração, que é aquele princípio da luz, quando atravessa, por exemplo, a água, ela sofre sempre um desvio, então é uma ideia, que para nós aqui não cabe ainda, e aqui nós temos a alternância de barra de ferramentas, então essa aqui seria a ferramenta, a parte de ferramentas de restrições, aí nós temos uma outra aqui, também bem legal, que seriam as de visualização, então, parte isométrica, aqui você seleciona uma vista frontal, uma vista de cima, direita, de trás, de baixo, e esquerda, então essas aqui são as vistas, para você poder verificar o teu desenho, toda vez que você habilita, o teu sketch, o teu esboço, a bancada que ele fica, que ele traz aqui para nós, é a bancada de sketcher, que é onde você está fazendo o teu esboço, então, só para você ver aqui, uma aplicação, bem, bem rápida, do que a gente pode ter, o plano sempre tem que, começar aí, de um elemento, que seria a origem, um ponto na origem, tanto faz o plano que você for escolher, você pode desenhar, utilizando linha, se for uma linha reta, polilinha, ou o retângulo, né, então aqui, se eu for utilizar o comando linha, eu vou ter que, criando as linhas, e, trabalhando aqui, com as restrições, então no caso aqui, é uma linha vertical, então eu venho aqui, desabilito o comando linha, com ESC, seleciono, uma linha vertical, ela já aparece a restrição vertical aqui, a mesma coisa, se eu fosse fazer uma linha horizontal, né, então, a linha horizontal, ela está aqui, desabilito, usando o comando ESC, então, venho aqui, seleciono, linha horizontal, basicamente, com isso daí, você já começa a entender, como funciona o FreeCAD, e ele traz aqui, os esboços, com relação, as restrições, e como que ele está, observa que eu posso deslocar, essa linha, para qualquer lugar, então, ela tem, um deslocamento aí, que permite, o que chamamos, de grau de liberdade, a mesma coisa aqui, né, e, se você, mexer aqui, você pode mexer também, com comprimento, então, na realidade, você tem, horizontal, vertical, e também, você desloca comprimento, então, cada um desses elementos, sem a cota, né, sem restrição, ele tem, três graus de liberdade, observa que aqui, eu tenho dois elementos, cada um, com três graus de liberdade, então, eu vou ter aqui, seis graus de liberdade, e eu preciso, sempre, restringir, esses graus de liberdade, como que eu faço, por exemplo, se eu pego, acesso aqui, o comando, para poder, dar uma restrição, em relação ao comprimento, eu já tirei, um grau de liberdade, daqui, aqui, vou mexer, com relação ao comprimento, tirei um grau de liberdade, dali também, então, pode ver, que já caiu para quatro, se eu trago, esse cara, por exemplo, e prendo, na origem, né, o que vai acontecer, eu não vou conseguir, mais deslocá-lo, em relação a x e y, então, eu vou tirar, dois graus de liberdade, a mesma coisa aqui, se eu pego, esse cara, e prendo aqui, eu também vou retirar, dois graus de liberdade, então, conforme ele vai, resolvendo, o que ele chama, de resolver, aí, o esboço, ele vai mostrando, para você aqui, como é que está, a restrição, e, o teu, o elemento, muda de cor, então, ele ficando aqui, verde, ele está apontando, que você tem, um caminho livre, para dar continuidade, no que você está fazendo, tá, vamos terminar, nosso esboço aqui, eu vou usar aqui, o polilinha agora, então, o polilinha, posso até desenhar fora, aqui, para depois, trazer, e fazer as restrições, observa ali, seis graus de liberdade, a mesma coisa, primeira coisa aqui, é fazer o que, linha vertical, tirei um grau de liberdade, linha horizontal, tirei mais um grau de liberdade, vou fazer o que, se eu trouxer esse ponto, e prendê-lo aqui, com coincidente, eu já estou retirando mais dois, se eu pegar este ponto aqui, e prendê-lo aqui, também estou retirando mais dois, e aí, eu vou ter o que, eu já tenho um esboço, né, que eu posso gerar, aqui, um sólido, então, fechando aqui, o esboço, se eu quiser gerar o sólido, eu venho aqui, ferramenta de sólido, então, essa aqui é a ferramenta de extrusão, essa é a ferramenta de revolução, essa é a ferramenta loft, essa ferramenta loft, é uma ferramenta de transição, essa é a ferramenta sweep, também é uma ferramenta de extrusão, ao longo de um caminho, ao longo de uma trajetória, e aqui a gente pode inserir os elementos primitivos, cubo, cilindro, esfera, então, são todos os elementos primitivos, que a gente vai ver, adiante, então, isso daqui são ferramentas, que você pode utilizar no elemento, quando ele tiver já, montado, né, ou, você vai montar, aí, o seu 3D, então, para fazer isso daí, eu já fechei meu esboço, eu clico aqui, ele vai perguntar, qual é o tamanho, só para vocês poderem, ver como é que funciona, eu vou ter aqui um aumento, por exemplo, eu vou colocar aqui, entre 15 milímetros, e posso fazer o que? Uma simetria em relação ao plano, quando eu faço simetria em relação ao plano, vou observar aqui, quando a gente criar um novo sketch, ou um próprio sketch que a gente tem aqui, se eu modificar, a forma de visualização, ele fez o que? Simétrico ao plano, ele jogou 7,5 para cima, 7,5 para baixo, tá, por isso que ele fala em simétrico ao plano, conforme você, fez o teu modelo 3D, ele criou aqui um pad, que seria um corpo, através do que? Através do teu sketch, então você pode acompanhar todas as modificações, que são feitas através dessa árvore, ainda em função disso daí, a gente pode verificar aqui, as formas de visualização, você pode ir com o botão de esquerdo do mouse, quando o Open Inventor estiver habilitado, você pode girar a sua peça, e aumentar ou diminuir o teu zoom com o scroll, quando o Blender estiver ativado, você não consegue girar a sua peça, com o botão esquerdo, você tem que girar a sua peça com um, ele te dá uma forma diferente de giro, que é mais para seleção, quando você trabalha com o CAD, você não consegue girar essa peça, a não ser que você mexa com os elementos de visualização, que estão aqui em cima, isométrico, frontal, superior, lateral, traseiro, inferior e esquerdo, então essas aqui são formas, que você consegue fazer a verificação, do teu elemento, em termos do que? Em termos de perspectiva, ah, eu fiz no sketch, eu quero modificar, consigo, consegue, você vem aqui, depois do teu pad montado, você vem no teu sketch, você pode habilitar teu sketch, então por exemplo, você quer aqui aumentar, essa distância aqui, para 30 milímetros, você quer aumentar essa distância aqui, para 50 milímetros, você consegue, observa que aqui, eu estou preso com esse elemento na origem, eu poderia ter modificado, colocado uma outra condição, mas essa foi a condição inicial, que a gente estabeleceu, para poder construir esse primeiro modelo, para vocês poderem entender, como é que funciona, esse caso, agora eu quero fazer, por exemplo, eu tenho aqui, meu modelo montado, eu vou buscá-lo aqui, na parte superior, eu quero fazer um desenho, ou quero fazer um furo, nessa face, então o ideal é o que? é você saber separar, os seus esboços, os seus sketches, então eu vou criar um esboço, aqui nessa face, tá, e com esse esboço, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma furação, tá, então clico aqui, posso desenhar isso, fora da peça, sem problema nenhum, vou criar aqui, um raio para ele, vou dar um raio aqui, de 7 milímetros, 7.5, desabilito com o ESC, e aí eu posso fazer o que? eu posso andar, com esse cara aqui, tá, observa aqui, ele está, fazendo uma, uma, uma peça, né, mas ele está trabalhando, com quem? trabalhando com outro sketch, sobre essa peça, que você acabou de fazer, então isso daí, é uma coisa que você, pode trabalhar também, então eu vou tirar aqui, eu não consigo mais, movimentar, eu não posso, deletar esse cara, que é exatamente, só para poder mostrar, como é que funcionam, as ferramentas aqui, de edição, como sendo aí, uma aula, introdutória, para vocês poderem, conhecer, as ferramentas básicas, que tem aí, no, no FreeCAD, tá legal, então, espero que vocês, continuem acompanhando, esse curso de FreeCAD, aí, que vai estar disponível, para vocês, onde vai ter, muitos elementos, e muito conteúdo, para vocês, poderem desenvolver, essa parte, com esse software, tá legal, então, se não está inscrito, aí no canal, se inscreve, se gostou, desse vídeo, deixa o link, deixa o link, deixa o seu like, e, esquece de avisar, sempre, que, nós temos um grupo, no Telegram, então, se vocês, quiserem acessar, esse grupo no Telegram, o link dele, está aí, na descrição do vídeo, tá legal, e até o próximo vídeo, ãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn